Olá, meu nome é Alan Patrick Tinho de Oliveira, venho através deste apresentar meu trabalho para vocês sobre adubação nitrogenada do capim vaqueiro anterior a períodos de déficit hídrico. Os demais autores deste trabalho, Alexandro Krenning, Pamela Farias e o professor Otoniel Ferreira. O Brasil apresenta uma extensa área territorial e grande diversidade climática, onde podemos observar que cada região tem uma particularidade, um microclima diferente. Nós, como técnicos, temos o conhecimento de indicar cultivares, espécies que melhor se adaptem a estas condições climáticas. Dentre elas, nós temos o sínodon, uma espécie deste gênero que frequentemente são estudadas a fim de conhecer os pontos fortes e as limitações dessas espécies. Dentre elas, nós temos o capim vaqueiro. É uma cultivar relativamente nova, desenvolvida nos Estados Unidos, através da mistura de três cultivares, a Mirage, a Pirâmide e a CD90-160. A junção destas, temos um material bem interessante, que apresenta características de complementariedade. É uma espécie exigente pH do solo e exige uma boa fertilidade. Devemos manejar entre 20 e 25 cm e não rebaixar mais que 10 cm, pois dificulta o rebrote. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a resiliência pós-estresse hídrico do capim vaqueiro submetido a diferentes níveis de adubação nitrogenada. Resiliência. Resiliência, no sentido literal da palavra, é a capacidade de voltar ao estado original após sofrer alguma tensão. No nosso caso, as plantas sofreram estresse hídrico. A metodologia. Foi realizada em casas de vegetação, no departamento de zootecnia, no campus Capão de Leão, o Fepel. 24 vasos com 3 níveis de déficit hídrico. Sem déficit, déficit curto e déficit longo, com 2 doses de adubação nitrogenada. Onde foi realizado, no primeiro momento, o corte de uniformização, a aplicação de nitrogênio e sempre mantido em capacidade de campo. No segundo momento, nós retiramos a água e, passado 14 dias no déficit curto e 21 dias no déficit longo, retornamos com a água. E, após esse retorno, manejamos as plantas até atingirem 22 centímetros para fazer as medições. Os resultados foram submetidos à análise de variância e às médias comparadas pelo teste de Tuckin. Alguns resultados. Aqui, na dose de 180 kg de nitrogênio por hectare, o déficit longo apresentou 16,5, quase 17 dias a mais, no intervalo entre os cortes, podendo-se observar que as plantas não se adaptaram após o estresse hídrico e alguns danos celulares irreversíveis, fazendo com que essa planta demorasse mais a atingir a altura desejada. Teor de matéria seca. Podemos observar que o teor de matéria seca, na dose de 90 kg por hectare, foi maior, pois as folhas entraram em senescência, as folhas basais, se diferindo dos demais tratamentos. Se deve à senescência. E segundo este autor, os teores encontrados em outros trabalhos foram de 10% a 40%. A massa de forragem. Sem déficit, a massa de forragem foi maior, visto que no déficit curto e no déficit longo, se teve uma perda de plantas. Muitas plantas morreram. Como conclusão, a adubação nitrogenada influenciou a resiliência do capim vaqueiro, pós-déficit hídrico. Déficit hídrico podem promover a morte de plantas de capim vaqueiro, comprometendo a sua produtividade. Maior massa de forragem é obtida quando o capim vaqueiro é mantido em capacidade de campo. Aqui algumas referências utilizadas nesse trabalho. Queria agradecer ao campus, ao FIPEL e ao grupo de estudos, o GOV. Muito obrigado. 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 Obrigado.